Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Gonçalo Estrelado e hoje então trago-vos um vídeo de como fazer review de produto sem terem o produto. Basicamente, se não vir o meu vídeo, vão aqui em cima, vão ver o vídeo que eu fiz sobre o Samsung S20 Note Ultra onde eu fui a uma loja e simplesmente experimentei o produto, filmei assim discretamente com o telemóvel para ter algumas imagens e gravei por cima a minha voz para então dar a minha opinião sobre o produto. Esta é a grande dica, é que vocês não precisam ter o produto para fazerem reviews sobre o produto. Claro que eu não estou a falar de um review extenso, mas sim umas primeiras impressões onde vocês experimentam e muitas pessoas querem saber essas primeiras impressões e isso é muito importante. Portanto, esta é uma dica, podem o fazer, podem também pedir permissão à loja para gravar, caso a loja não permita. Peçam permissão para experimentar o produto, se o produto está ali disponível para as pessoas experimentarem também não há mal nenhum em vocês gravarem simplesmente a vossa experiência sem aparecer nada da loja, sem aparecer as pessoas, etc, que é normalmente a preocupação das lojas. Dito isto, esta é uma dica muito rápida, mas que fica então a dica de um minuto de como fazer reviews sem produto. Espero que tenham gostado, já sabem, para mais vídeos como este é aqui em cima. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazer like a essas coisas todas e vemo-nos então no próximo vídeo.